Então, olha gente, quando a gente pensa em gordura localizada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a estrutura de uma mescla para gordura localizada, ela precisa ser composta por um lipolítico. O que faz um lipolítico? Lógico, o lipolítico tem a capacidade de trabalhar a questão da gordura localizada. Como que ele trabalha a questão? Ele vai ou quebrar ou vai promover uma aceleração no metabolismo de forma que aquela gordura seja exposta a um contexto. Qual é o contexto? O contexto de se transformar em ATP e com a ajuda da atividade física, você expulsá-la do organismo. Então, é isso. Então, você precisa ter isso na cabeça. Bom, uma mescla de gordura localizada, o agente principal é o lipolítico. E aí, eu vou precisar entender qual lipolítico que eu vou selecionar, como que eu vou montar essa mescla, de forma que eu consiga, na verdade, trazer para o meu dia a dia a resposta que eu necessito. E eu sempre te falo aqui, você, ao montar uma mescla, você precisa entender que você vai ter ali informações para tratar tipos diferentes de gordura.